Angola Presente É a primeira vez que te vais registar? Já te registaste no passado e perdeste o teu cartão de eleitor? Todos os cidadãos angolanos maiores de 18 anos que ainda não tenham feito o registro eleitoral, já o podem fazer. Quem perdeu o cartão de eleitor, deve solicitar já uma segunda via. É fácil e rápido. Basta ir-se a uma brigada devidamente identificada em todo o território nacional. Se ainda não o fizeste, atualiza já o teu registro. Registro eleitoral. Um direito. Um dever. Governo de Angola.